O Bicho De primeira, muita gata pra azarar Mas tá suado, essa é minha galera Se pesar com alguma etera, todo mundo vai entrar Quando a gente chega, a gente manda Ficar tranquilo pra curtir o samba Beijar muito na boca Porque a vida é muito curta A nossa mesa rodeada Só as torres, só os caras Cheio de artistas, as capas de revista Vem pra cá O bicho vai pegar, o clima vai subir Nossa alegria irradia por aí Vem pra cá sambar, vem se divertir Taca fogo pra gente explodir O bicho vai pegar, o clima vai subir Nossa alegria irradia por aí Vem pra cá sambar, vem se divertir Taca fogo pra gente explodir Ver uma noite, começa o nosso dia Transbordando alegria e energia Pra gastar com a minha turma Chego no pagode, nossa madeira positiva Olha o bicho vai pegar, o bicho vai subir Temperatura máxima, balada de primeira luta A gato abrazará Mas tá suado, essa é a minha galera Se pesar com a ronda inteira Todo mundo vai entrar Quando a gente chega, a gente manda Tranquilão pra curtir o samba Beijar muito na boca Porque a vida é muito curta A nossa mesa roteada Quem tá aí? Quem tá aí? Só de top, só de cara Gente, artista, capas de revista Vem pra cá O bicho vai pegar, o clima vai subir Nossa alegria irradia por aí Vem pra cá sambar, vem se divertir Taca fogo pra gente explodir O bicho vai pegar, o clima vai subir Nossa alegria irradia por aí Vem pra cá sambar, vem se divertir Taca fogo pra gente explodir Fima na palma da mão O bicho vai pegar, o clima vai subir Taca fogo pra gente explodir O bicho já pegou, o clima já subiu Temperatura máxima Referências! Fima vai pegar, o clima vai subir Nossa alegria irradia por aí Vem pra cá sambar, vem se divertir Taca fogo pra gente explodir Taca fogo pra gente explodir O bicho vai pegar, o clima vai subir Nossa alegria irradia por aí Vem pra cá sambar, vem se divertir Taca fogo pra gente explodir Vem pra cá sambar, vem se divertir Valeu, galera!